Música 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 Olá Música 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 Mostra pra eles o que você sabe fazer. Venham a minha posição. Sou inimiga aqui. Volte para o combate. Valeu. É o final. Ganchou, ascendente! Ganchou! Sou inimiga destruída! Acha! Impactou o meteoro! Pureme! Atrás de você! Pureme! Acha! 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 Pureme! 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 Ganchou ascendente! Ainda não acabei! Ainda não acabei. Seis chatas. Família de Supremo, procurando. A senhora é chata, Morreda. Estava precisando de todos. Cuidado! Traz você! Atenção! Impacto, Meteoro! Apareceu assim. Apareceu as luzes. Hora de acertar as contas. Hora de acertar as luzes. Atenção! Vai ter acesso! Hora de acertar as luzes. Atenção! Vai ter acesso! Termina para acertar as luzes. Hora de acertar a luzes. Hora de acertar as luzes. Atenção! Apareceu. Acertar foram a manifestação em rir. Tio de acertar a luzes. Hum a senhora! Preciso de cura! Cacho ascendente! Obrigado. E que não chão? Entendido? Duran! Aguento muito mais, QI! Minha habilidade suprema está pronta! Brilhante! Agora você está protegido! Ele tem que ter um poder de nós! Impactou o meteoro! Faltou 600 segundos! A habilidade suprema pronta! Voltem para a batalha! Já fez aqui a dor e inimiga ali na frente! Eu ainda tenho um trabalho para ter... Eles têm um gerador de escudos! Saltou 500 segundos! A habilidade está se aproximando do destino! Tenho grandes planos para você! Bate! Bate! Sente o gerador de escudos! Não tem um descanso! Toque! Não tem um descanso! Estava precisando! Você está energizado! Vá para o combate! Impactou o meteoro! Estou passando! Vamos começar! Hora de acertar as contas! Não! Vitória! Jogada da partida! Jogada da partida! Terima deus! Tchau!